Olá meu amigo do canal falando de tudo com Roberto Novaes já tem muito tempo que eu gravei algum vídeo para vocês mas hoje eu quero compartilhar esse vídeo que esse vídeo é uma técnica que muitas pessoas talvez não conhecem, é uma técnica de irrigação, uma técnica de gotejamento é uma técnica de irrigação por captabilidade é ou então a batata salvação no caso que muitas pessoas conhecem, batata salvação mas essa irrigação é uma irrigação muito boa você vai usar poucas coisas, principalmente com materiais recicláveis como garrafa pet e algumas vasilhas que você não usa mais isso aqui é uma bela vista da região onde eu estou gravando o vídeo é um tempo muito quente aqui no nordeste aqui do Brasil, aqui na Bahia e hoje estou aqui para mostrar para vocês verem principalmente uma técnica muito simples irrigação por captabilidade tipo um gotejo onde essa corda aí ela vai gotejando está vendo, você vai precisar de uma garrafa pet, um barbante principalmente de algodão ela vai ficar gotejando, você está vendo é uma técnica que muitos não conhecem aguenta aí uma garrafa de 2 litros em torno de 2 ou 3 dias principalmente para você que não tem tempo de ficar irrigando todos os dias suas plantações aqui ó, aí ela vai ficar gotejando eu uso aqui os meus pés de planta, de chuchu o gotejo, olha lá sempre vai cair um pingo demora em torno de 10 a 15 segundos para cair e as plantas sempre ficam verdes, né é muito bom os pés de melancia que eu plantei aqui na minha propriedade aqui estou usando essa técnica aqui em alguns pés só para fazer o teste, né está dando muito certo aqui ó uma garrafa de ketchup está vendo ó aí fica gotejando uma garrafa dessa aqui dura em média de 2 ou 3 dias gotejando, olha está vendo para você que não tem tempo de ficar regando as suas plantas suas mudas e também já está ajudando o meio ambiente porque você está tirando da natureza e fazendo a reciclagem, né é muito bom você está vendo aí está vendo vocês estão vendo que estão gotejando e eu pretendo aqui fazer a reciclagem aqui de algumas garrafas mais para continuar olha olha mais outro pé aí está vendo gotejamento olha é um gotejamento lento mas é um gotejamento constante, viu eu quero agradecer a todos aí que estão assistindo esse vídeo peço também que se inscreva no canal para dar uma força para a gente aí, né que esse canal nosso já vem há muito tempo postando alguns vídeos de principalmente da zona rural e hoje eu peço a vocês aí uma força futuramente irei mostrar aqui também outra técnica aqui da plantação de melancia através da da compostagem mas isso aí é mais para o futuro olha uma plantação de melancia aqui com a compostagem da sua própria região da sua própria roça e as folhas que você não usa mais quero agradecer a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês e que Deus abençoe e que Deus abençoe